Boa tarde, é o pastor Gilberto aí, fazendo mais um vídeo pra vocês, apresentando esse lindo lote de coleções de cristais, tá? Pra você que quer ter uma peça de cristal em casa, no seu escritório, nós temos aqui vários modelos de peças de cristal limpos e transparentes, né? Alguns muito, muito, muito limpos. São peças de vários tamanhos e formas, né? Olha, por exemplo, se você quiser um cristal pra ficar em pé na mesa da sua casa, na sua mesa de escritório, nós temos aqui várias formas, tá? São cristais bem bonitos, ó. Alguns naturais que já param sozinhos de pé. Coleções diferenciadas. Olha só. Cada peça tem um preço separado. Isso aí vai da sua escolha. O padrão que você gosta. E a gente envia pra todo o Brasil, tá bom? As coleções de cristal, olha, coleção do lítico. Coleções com tom de fumê. Essa linda coleção de cristal, por exemplo. Ó. Natural. Com certeza ela vai parar de pé na sua mesa. São pedras de todos os tamanhos e formatos. Pedras sozinhas. Ok, pessoal? Pedras com lodo. Coleção de lodo. Vários modelos, ó. Se alguma pedra te interessar, é só você entrar em contato aqui com o pastor Gilberto. Peças biterminadas. Coleções diferenciadas. Coleções maiores também. Pedras de 200 gramas, de 1 quilo. Ó. A gente manda pro Brasil todo através do correio, né? Usando o PAC. Você paga o frete da mercadoria em torno de 30, 50 reais, de acordo com o tamanho da coleção. Olha aí que bonito. Talvez você tenha desejo de adquirir uma peça de cristal e não sabe como. Então, através do pastor Gilberto, aí você pode estar adquirindo sua coleção. Coleções maiores. Olha aqui que coleção bonita. que coleção bonita. Cheia de rutilo por dentro. Ó. Esse lotinho são três pedras com rutilo dentro do cristal. Tem aqui a outra maior. São inclusões de rutilo no cristal. Dá o seu like aí. Compartilha, né? Esse vídeo. Tem aqui aproximadamente 150 pedras para que você possa estar escolhendo a sua. Peças de todos os tamanhos, formatos. Coleções de cristal. Ó. Peça interessante aqui. Grande. Olha só. Ideal para você colocar numa mesa. Em um escritório. Muitas pontas de cristal. Tá. Outra aqui também bonita. Pedra de dois, três quilos. Ó. Quem interessar, é só procurar o pastor. Eu vou estar atendendo você. E aproveitando. Olha só. Tem muita gente que gosta de ter um cristal. Não é caro. Não fica caro para enviar. Em torno de 30 a 50 reais o frete do correio para estar entregando essas pedras em qualquer parte do Brasil. É só você ligar para a gente aí. Pelo WhatsApp. 33 988 5 4 7 7 6 3 Aproveitando, mostrando aqui para vocês o DVD que muita gente tem ligado, perguntado sobre o manual do garimpeiro. O manual do garimpeiro é para você que deseja garimpar e aprender sobre o garimpo. Esse DVD ele custa 150 reais e ele ensina tudo o que você precisa saber do garimpo. Tá. é um DVD que vai falar vai tirar mais de 300 dúvidas que você possa ter a respeito de garimpo. Tem também mais de 60 floramentos de ferramentas que nós utilizamos aqui mais de 60 tipos de ferramenta mais de 10 floramentos de pedras preciosas que vale a pena ser investido. como identificar os floramentos e seguir as linhas dos roladores dos bolados as linhas de turmalina de água marinha de espadumeno conzita e denita trifânia e outras e muitos outros minerais as topografias dos túneis como executar os caldeirões as licenças necessárias para a liberação dos garimpos e muitas outras informações. Você vai adquirir que nesse DVD ele tem uma despesa de 15 reais para ser enviado aí está o nosso número do WhatsApp Facebook também do YouTube e temos também no Instagram Gilberto Gil no Instagram você vai encontrar o nosso trabalho aí e eu vou aproveitar e mostrar para você também o nosso banner com as 50 pedras os 50 minerais aqui do Brasil que você pode estar adquirindo para colocar na sua coleção ou no seu material de garimpar ok? Pessoal aproveitando para mostrar aqui está o mostruário das 50 pedras mais comuns do Brasil tá? Aqui nós temos a ágata água marinha com tom de azul com tom de verde amazonita ametista andaluzita patita berilo brasilionita calcedônia quartos rosa cianita verde cianita azul cacoxenita colombita crisoberilo cristal cristal de bombardeio ele bombardeado e ele natural cristal murion cristal rutilado cristal rutilado cristal citrínio a iolita que é a safira brasileira é a safira d'água a idenita granadas floritas pedra louça espodomênio a esmeralda esfênio epidoto o cristal da terra vermelha o jaspe a cunzita as lepidolita que é a mica rosa o lítico amarelo lítico rosa lítico verde morganita olho de gato turmalina opala calcita cascalhos da turmalina rosa e verde turmalinas agarradas no cristal né nós temos aqui pra vocês a turmalina agarrada no cristal que facilita a identificação a turmalina quebralisa e a turmalina preta a trifânia topaz imperial o topaz o comum a rondonita a rodolita também nós temos aqui a turmalina quebraliso que é uma pedra interessante que muita gente tem as dúvidas sobre a pedra quebraliso e a pirita esses 50 minerais são encontrados em todo o Brasil você aprendendo a identificar esses minerais nos floramentos com certeza você vai ter uma facilidade melhor para estar aprendendo a seguir as linhas de pedra preciosa ok esse mostruário é 300 reais e você tem uma despesa de 30 reais para ele ser enviado para você se você tiver interesse por alguma dessas pedras entre em contato conosco vai ser um prazer estar te atendendo e fornecendo a você o seu material básico para garimpo também temos o curso do garimpeiro e você é o nosso convidado e está aprendendo aí conosco ok grande abraço do pastor Gilberto fica aí então o nosso material que te auxilia muito no garimpo o mostruário das pedras preciosas e o DVD de como garimpar um grande abraço clica aí dá o seu joinha compartilha nosso vídeo e valeu um abraço